Você disse que é visceralmente contra o populismo de esquerda, né? Primeira coisa, existe também um populismo de direita? Sim, claro. E todos os populismos são ruins. E eu queria que você trouxesse pra nós como que a gente detecta um populismo na prática, tipo, ali tem uma ação populista, e por que ele é deletério? No caso, vou te diferenciar, a minha visão sempre é subjetiva, porque não tem uma verdade que a gente diga, não, essa aí é a verdade. E sempre tem um subjetivismo que eu defendo com argumentos. Ou seja, eu mostro a minha posição e argumento por que a minha posição, e gosto de ouvir posições diferentes, porque eu aprendo com quem pensa diferente. Se a gente fala da mesma coisa, não vamos aprender. Então, o populismo de esquerda, primeiro, é aquele que te faz depender do Estado para que isso se converta numa chantagem eleitoral em que, e vou te dar exemplos concretos, com a Argentina. Assistencialismo, né? O assistencialismo barato, e vou trazer exemplos aqui do Brasil também. Por que que isso não funciona? Então, você tem uma dependência em que o PIB, que é produto bruto interno, para o populismo de esquerda é pobres, burros e inflacionados. Esse é o objetivo. E com esses três objetivos, se eu consigo que a maioria da população seja pobre, vai depender da ajuda do Estado. Se eu motivo a eles não estudarem, é mais fácil convencê-los de qualquer coisa. E no caso da inflação da Argentina, porque essa inflação permite controlar absolutamente tudo, os erros de gestão, porque a inflação é o pior imposto para a pobreza. Mas como a gente é pobre e depende do Estado e não tem conteúdo que possa gerar um... Chega, até aqui estou, então é fácil de controlar. Uma população que dependa do Estado e que não tenha um conhecimento cognitivo importante, é muito fácil de controlar. Muito fácil. Não tem coisa pior que você discutir com uma pessoa que tem ignorância em alguns assuntos. E não estou fazendo uma questão pejorativa da falta de educação. Mas você observa que quanto pior a educação, melhor é para a esquerda. Não tem nenhuma pesquisa eleitoral em que aqueles que têm mais estudos escolhem a esquerda. E você vê, inclusive, na fala do presidente Lula, não votam na gente aqueles que ganham mais de dois mil reais. Ou seja, traduzindo, precisamos que o mundo ganhe menos de dois mil reais. Senão, não votam na gente. Esse é o conceito da esquerda. Mas se tivesse um esquerdista aqui agora, provavelmente ele diria assim, não é que ele tenha mais estudo, é que ele tem mais dinheiro. E o cara rico não está interessado no governo de esquerda. Não precisa. É só a questão de estudo também. Para mim, as duas coisas. E por que as duas coisas? Porque se eu te dou educação, você tem um livre raciocínio para saber o que é bom e ruim para você, para a tua família e teu futuro. Se eu não te dou educação, eu te convenço de qualquer coisa. Essa vendita narrativa existe. É válida, é verdadeira. Então, vamos dar o exemplo. Uma das questões que chama muito a atenção, e volto na Argentina porque conheço muito, é que como explicar que um país com mais de 50% de pobres tenha um índice de desemprego de 5,4? 5,4% do índice de desemprego da Argentina, com uma economia que vai cair esse ano 5,5%, com uma inflação que está, neste momento, em 290% ao ano, você fala, espera aí, não fecha. Qual é a explicação? Muito menor que do Brasil. Menor? O Brasil é 7,9%. Mas por que que é isso? Porque a taxa de desemprego é estabelecida nas pessoas que procuram emprego e não conseguem. Não em quem não tem emprego. Se me liga alguém, você está procurando emprego? Estou. Conseguiu trabalhar? Não. Eu estou nesse 5,4%. Você procurou emprego? Estou procurando. Teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não. Não está nesse indicador. Porque mesmo que busque, se eu não teve nenhuma entrevista nos últimos 3 meses, não faço parte do universo avaliado. E por que que não buscam? Porque hoje ter uma ajuda social na Argentina te permite um ingresso um pouquinho menor que se você trabalhasse 8 horas por dia. Qual é a motivação da pessoa trabalhar? Nenhuma. O cara recebe um auxílio ali? Não precisa. E se trabalha, trabalha em informalidade. Então ele não faz parte do indicador de desemprego e ele não faz parte da economia formal. Só para garantir que a gente entendeu. Quem hoje vive de bolsa assistencial na Argentina, não só na Argentina, no Brasil, em qualquer lugar, e não trabalhe, mas não esteja procurando emprego, não faz parte do índice de desemprego. Não faz parte do índice de desemprego. Esse é o dado. Exatamente. O índice de desemprego se estabelece em função de pessoas que procuram emprego e não conseguem. Perfeito. Se ela não procura, não há índice. Qual é o estado com maior pobreza no Brasil? Maranhão. Maranhão. Ok. Maranhão tem 1 milhão e 200 mil pessoas com ajuda social. 600 mil pessoas trabalhando, aportando. Se o assistencialismo funcionasse, o Maranhão não poderia ser o estado mais pobre. Então, isso prova que o assistencialismo está para fazer uma dependência eleitoreira. Bahia, mesmo caso. Não é para a gente motivar as pessoas a que saiam do assistencialismo em função da sua melhora porque conseguiram um emprego. E como você consegue um emprego melhor? Com maior educação. Então, o circuito é simples. É esse. E a esquerda não quer que a sociedade saia desse circuito. E é perverso. Agora, indo para o populismo da direita. É outro tipo de populismo. Um que está no limite do populismo da direita, na minha opinião, é Trump. Por que que é? Estrangeiros são ruins, vão construir o muro. Mexicanos para fora. O nosso é o melhor. Então, você gera uma situação de nacionalismo perigoso, na minha opinião, em que tudo que é fora dos Estados Unidos é ruim. Eu tenho que sempre conseguir encontrar um inimigo, no caso comercial, China, ou geopolítico, Rússia, que me permita alavancar as questões que eu defendo. E no meio entre o populismo da esquerda e o populismo da direita, tem um monte de ditadores que buscam a soberania como defesa, o nacionalismo como defesa, a acusação de golpes de Estado ou a acusação de tentativas de suicídio. Me digam em quem vocês pensaram. Aí você tem Venezuela, Nicarágua, e tenho certeza que quem escuta esse programa, nesse momento, está pensando, e o Brasil onde fica? No limite.